A fumaça que sai da mata fechada indica um novo foco de incêndio e que logo mais uma vegetação será inteira consumida. De um mês para cá, o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil estão tentando combater as chamas. Mas são muitos focos e a cada dia surgem novos, mata dentro e bem distantes. A reserva é grande e quando tudo parece estar controlado, surgem novos incêndios. A devastação é muito rápida, muitos dias sem chuva. A secura facilita a vida do fogo e dificulta o trabalho dos profissionais. Às vezes o fogo começa ali na beira do barranco, na beira da rodovia e se espalha perante a mata. Isso trazendo um prejuízo muito grande à natureza e trazendo um transtorno muito grande para nós também, porque temos que adentrar a mata, um combate muito difícil e às vezes acaba fugindo um pouquinho do nosso controle, mas estamos aí para o combate. Incêndio mata dentro e ao lado da rodovia. A fumaça diminui a visibilidade. Autoridades pedem para os motoristas que trafegam pela rodovia Mangueirinha, sentido Candói, que redobrem a atenção e sem abusar da velocidade. E não é só isso. A saúde animal e humana está sendo prejudicada com tanta fumaça que paira por aqui. Causando assim também muito problema de saúde, principalmente para pessoas já que tem problema de respiração. Se observarmos hoje o nosso ambiente, o nosso ar, está totalmente carregado de fumaça. Para a população, o pedido mais uma vez, não provoque incêndio. Nós pedimos então, encarecidamente, a população que não ponha fogo, não faça limpeza de lotes com fogo, porque tem causado muitos transtornos para nós.